Alô meus paredões, toca quem tem som Abre a bala e solta o som e receba a pancada A noite de silêncio quando o céu lua vibrou Pelo WhatsApp a traição se revelou A dona de vermelha era impossível resistir Estava até firme mas aí eu recaí Na primeira noite letra em Parabestrindão Seca isso pra ver e fumaça até de manhã Na segunda noite vuc, vuc sem parar Ela se apaixonou e me pediu pra não parar Me dá vuc, vuc macetando com pressão Sinto com prazer pro meu querido malvadão Me dá vuc, vuc macetando com pressão Sinto com prazer pro meu querido malvadão Volta gostoso, quero de novo Volta que eu tô gostando, já tô cheia de tensão Na noite de silêncio quando o céu lua vibrou Pelo WhatsApp a traição se revelou A dona de vermelha era impossível resistir Estava até firme mas aí eu recaí Na primeira noite letra em Parabestrindão Seca isso pra ver e fumaça até de manhã Na segunda noite vuc, vuc sem parar Ela se apaixonou e me pediu pra não parar Me dá vuc, vuc macetando com pressão Sinto com prazer pro meu querido malvadão Me dá vuc, vuc macetando com pressão Sinto com prazer pro meu querido malvadão Volta gostoso, quero de novo Volta que eu tô gostando, já tô cheia de tensão Me dá vuc, vuc macetando com pressão Sinto com prazer pro meu querido malvadão Me dá vuc, vuc macetando com pressão Sinto com prazer pro meu querido malvadão Volta gostoso, quero de novo Volta que eu tô gostando, já tô cheia de tensão Volta que eu tô gostando, já tô cheia de tensão Pra tocar no seu paredão e no seu carnaval Alegria, alegria Volta baixinho e solta a voz comigo, vem Pra te espiar Eu dou a volta no seu muro Eu pulo o seu muro Eu dou a volta no seu muro Eu pulo o seu muro Suíngua, joga pra cima, vem Eu faço o que quiser, de brincadeira Vem carro a céu no céu, selva branca E sua igreja também É que passei em cada estrela a novidade É que o muro do seu mundo era saudade Eu por que não dizer, eu posso derreter Maranguinho no copinho esperando por você Joga pra cima, carnaval, solta, boy, vem E quanto mais somente quero o teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais somente quero o teu calor Quanto mais desejo de amor Eu faço o que quiser, de brincadeira É carro a céu no céu, selva branca E pra ser em cada estrela a novidade Que o mundo do seu mundo era saudade É por que não dizer, eu posso derreter Maranguinho no copinho esperando por você Atenção é carnaval, cantor Eu sou tu, mas só vem te cair no teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais somente quero o teu calor Quanto mais desejo de amor Vem, vem, joga pra cima, vai De ordem pelas produções Só música e digital Pra tocar no seu paredão E no seu quadrual Pra bater no seu paredão E no seu carnaval Raipadas, danadas Elas chegam na cena São todas poderosas Viciadas em problema Tão iludir na cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê Mas gostam da bagaceira Com brinque de guarda-chuvinha Mas não se engane não Elas são todas delicadas Já vai pra cima, bora Ó, bebê É a fracão que tá no comando Acertando, macertando Acertando, macertando Acertando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, macertando Acertando, macertando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, macertando Acertando, acertando De ladinho, se liga só Cheirosas, gostosas Elas chegam na cena São todas poderosas Viciadas em problema Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê Mas gostam da bagaceira Com trinques de guarda-chuvinhão Elas não chegam em não Elas são todas delicadas Joga pra cima! Ah, bebê É a fracão que tá no comando Acertando, acertando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando De Oliveira Produções Sou music digital Só macertando Ah, bebê É a fracão que tá no comando Acertando, acertando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando Acertando, acertando Acertando, acertando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando É a fracão fazendo som É a fracão fazendo som Fazendo som É a fracão fazendo som Fazendo som É a fracão fazendo som Fazendo som Deixa o som da música fazer vocês dançar Com a furacão a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo Dance, dance, até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Olha o esquerdobra É a fracão fazendo som Fazendo som É a fracão fazendo som Fazendo som É a fracão fazendo som Fazendo som, é o fracão fazendo som Fazendo som Deixa o som da música fazer vocês dançar Com o furacão a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dança, dança Até se cansar, a alegria da noite É fazer, fazer vocês dançar Pode esquerda dançar, pode esquerda dançar Pra tocar no seu paredão e no seu carnaval Aqui é sua príncia, viu? A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o Brasil vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ele que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ele que eu amo, não é você Eu vivo com ele, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Sou dependente Sou music digital Eu amo, não vou negar Eu amo, não vou negar Eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Mas pra dar certo essa é minha condição É ele que eu amo, não é você Eu vivo com ele, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é tipo droga e eu sou dependente Sou dependente É só em China e derramando Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixar maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E me na cama eu vou precisar de uma sala Essa bunda chama, tem só por toda favela Tô te esperando, eu já morei mais de uma vela A minha distração Mas eu não vou durar nem a nossa mão Não, 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 não Eu conheço o golpe, eu sei que é pura piqueção Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir E tem muita grana Me respirando Eu não posso me distrair Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixar maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E me na cama eu vou precisar de uma sala Essa bunda chama Tem só por toda favela Tô te esperando Eu já morei mais de uma vela A minha distração Mas eu não vou durar nem a nossa mão Não, 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 não Eu conheço o golpe, eu sei que é pura piqueção Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Sim, na minha hora eu vou sumir E tem muita grana me respirando Eu não posso me distrair Maria, oh Maria Estou enamorado por ti, Maria Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira Que você senta Jogando de quatro Na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira Que você senta Tá jogando de quatro Na onda tu vai Você sabe que eu me amar Você me encontrou Agora eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito Não pode delirar Não pode delirar Você sabe que eu me amar Você sabe que eu me amar Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira Que você senta Jogando de quatro Na onda tu vai Você sabe que eu me amar Você me encontrou Agora eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito Não pode delirar Você sabe que eu me amar Não pode delirar Não pode delirar Vai estar falando pra ela Está uma história de uma coisa Que também é minha viciando Aqui na quebrada Todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz E essa aquela piranha Vai jamais Chama ela a espira Porque a espira Maria 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 Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira Que você senta Jogando de quatro Na onda tu vai Você sabe que eu me amar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso, vivo pensando besteira E você sentando, jogando de quatro Na onda do vai Você sabe que eu me amar Não tá me fazendo bem Não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi assedioso Uma parte dessa culpa é dele Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Uma parte dessa culpa é dele Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha por não desistir Parte dessa culpa é dele que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não desistir Não deixo não, não deixo não, meu esporte é vaquejada e derrubar por o chão Não deixo não, esse eu não troco nada, meu esporte é correr boi, dançar porrô, tomar gelada Mais uma que é nossa, é os bairros piseiros De todas as profissões do mundo eu escolhi a vaquejada É quem derruba a boi, dançar porrô, tomar gelada Eu sei que dessa vida eu não deixo de mão Vaquejada é meu esporte e derruba a boi no chão Eu sei que dessa vida eu não deixo de mão Vaquejada é meu esporte e derruba a boi no chão Não deixo não, não deixo não, meu esporte é vaquejada e derruba a boi no chão Não deixo não, esse eu não troco nada, meu esporte é correr boi, dançar porrô, tomar gelada Não deixo não, não deixo não, meu esporte é vaquejada e derruba a boi no chão Não deixo não, isso eu não troco com nada Meu esporte é correr, foi dançar, forró, tomada De todas as profissões do mundo eu escolhi a vaquejada Que derruba, foi dançar, forró, tomada Eu sei que dessa vida eu não deixo de mão Vaquejada é meu esporte, derruba, foi no chão Eu sei que dessa vida eu não deixo de mão Vaquejada é meu esporte, derruba, foi no chão Não deixo não, não deixo não Meu esporte é vaquejada, derruba, foi no chão Não deixo não, isso eu não troco com nada Meu esporte é correr, foi dançar, forró, tomada Não deixo não, não deixo não Meu esporte é vaquejada, derruba, foi no chão Não deixo não, isso eu não troco com nada Meu esporte é correr, foi dançar, forró, tomada Legenda por Sônia Ruberti